Fala galera, beleza? Bora começar então a falar um pouquinho sobre a estereoisomeria, tá? Dando continuidade aí à isomeria, tá? Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre isomeria ótica, tá bom? A gente viu um pouquinho de isomeria configuracional, né? Agora a gente vai ver a parte da ótica, tá? Então, quando eu me refiro à isomeria ótica, galera, eu tenho que me referir à simetria. Eu tenho que ter noções de simetria, tá bom? Isso mesmo, questões de física, no caso, né? Vocês vão ver que vão envolver muitas partes físicas aqui. Então, olha só. Para você ter noção de simetria, você tem que ter noção de imagem especular, tá? E quiralidade. A imagem especular é simplesmente aquela imagem que a gente coloca em frente ao espelho, tá? Se a gente pegar a nossa mão e colocar ela em frente ao espelho, a gente vai ver que a nossa mão, se a gente encostar no espelho, ela vai ter a posição certinha da nossa mão, correto? A gente vai conseguir encostar, então, o dedão vai encostar no dedão, o indicador vai encostar no indicador, o médio vai encostar no médio. Enfim, se a gente pegar e encostar no espelho, vai ficar dessa forma, ela vai ficar por igual, tá? Mas, se a gente pegar a nossa mão e colocar uma de frente para a outra, né? Uma palma de frente para a outra, também elas vão se encaixar. Mas agora, eu quero que vocês tentem fazer o seguinte. Agora, tentem colocar a sua mão em cima da sua outra mão. Ou seja, uma palma para frente e a outra com a palma virada ao contrário. Vocês reparem que a nossa mão, ela vai ficar sobreponível, tá? Então, de fato, as nossas mãos, elas não são especulares. Elas são especulares quando elas estão de frente ao espelho. Agora, elas não são sobreponíveis quando elas estão uma oposta à outra, tá? A questão do carbono quiral, né? Da substância ser quiral, né? É simplesmente essa ideia de ela não ser sobreponível, tá bom? Elas não podem se sobrepor, tá bom? E com isso, a gente tem moléculas no qual elas são quirais. O que são moléculas quirais? No caso, são carbonos assimétricos, ou carbonos quirais, ou centro estereogênico. Então, tem vários nomes. Mas, de fato, a gente vai se prender ao carbono quiral, ou simplesmente carbono assimétrico, tá? Quem é o carbono assimétrico ou carbono quiral? Simplesmente é aquele indivíduo, é aquele carbono, que, na verdade, tem quatro ligantes diferentes. Vamos lá. Esse carbono, ele faz quatro ligações tranquilamente. Só que repara que ele tem uma estrelinha aqui em cima. Por qual motivo? É para simbolizar que ele é um carbono quiral. Como que eu sei que ele é um carbono quiral? Simples, olha só. Esse carbono está ligado com esse cloro, que é diferente do metano, que é diferente desse hidrogênio, que é diferente desse etano. Beleza, galera? Então, olha só. É um carbono ligado a quatro outros ligantes diferentes, tá? Lembrando, se eu pegar essa molécula e colocá-la de frente ao espelho, o que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai ficar ao inverso. Essa molécula vai vir para cá, e essa molécula daqui vai vir para cá, tá bom? Então, elas não vão ser sobreponíveis, tá bom, galera? Então, isso torna essa molécula quiral, ou um carbono com a presença do caso de carbono quiral. Repare que esse carbono aqui não vai ser quiral. Por quê, Pedro? Existem três ligantes iguais. Repare que aqui vai ter um hidrogênio, aqui outro hidrogênio, aqui outro hidrogênio. E aqui vai ser uma parte diferente. Eu posso considerar esse carbono quiral? Nunca, galera, porque tem três indivíduos iguais. Para ser quiral, tem que ser quatro indivíduos diferentes, tá bom? Então, temos aqui a ideia que eu já estava falando, a questão do espelho. Se a gente colocar essa molécula no espelho, esse D vai ficar para o lado do E, e o E vai ficar no lugar do D, tá bom? Então, a ideia do carbono quiral é ter quatro ligantes diferentes, beleza? Luz polarizada e ótica, e atividade ótica, tá? Quando eu falo que o indivíduo, ele é óticamente ativo, é sinal que ele é, de fato, ele está sofrendo aí uma isomeria ótica, tá? E como que acontece essa luz polarizada? A luz polarizada, no entanto, é uma luz que passa por um filtro polarizante e que direciona em um único plano a luz, beleza? A luz que a gente conhece, essa luz, né, de casa de vocês, que vocês ligarem a luz, essa luz, ela vai se expandir para todos os lados, tá? Ela não vai ter direção, certo? Então, vai, 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 vão, vão, vão atingir todos os, todos os lados da sua visão. A luz polarizada, pelo contrário, ela tem um filtro e é onde que ela vai polarizar, ela só vai conseguir passar um tipo de luz ordinária, tá bom? É o exemplo, quando a gente tem esses óculos polarizados, quem tiver óculos polarizados em casa, faz um teste. Temos os óculos polarizados e temos óculos normais, com lentes normais. Pega o óculos polarizado e olha para a luz. Perfeito. A luz parece ser bem clarinha e perfeita e não danifica as suas retinas. Já a sua retina, na verdade. E já quando você pega um óculos normal, com lente normal, já dificulta. Um outro teste para você achar essa lente polarizada é você pegar uma lente polarizada e uma não polarizada e inverte elas, uma em cima da outra, para elas ficarem sobreponíveis. E você vai ver que você não vai conseguir enxergar de uma forma correta. Então, vamos lá. Temos aqui um exemplo de uma substância emitida por luz polarizada. Então, temos aqui uma fonte de luz e temos aqui um polarizador, que é onde vai ter o filtro polarizador. Ela vai ver, nessa fonte de luz aqui, ela vai estar toda expandida, vai estar todos os lados. Beleza? Quando ela passa pelo filtro polarizador, ela vai ter uma direção só. Beleza? Essa luz vai estar direcionada. Tá bom? É passado aqui pelo tubo de amostra, né? E a gente verifica aí que houve uma rotação dessa substância. Essa substância, ela pode ter rotacionado para a direita ou pode ter rotacionado para a esquerda. Isso a gente só vai perceber se passar pela luz polarizadora, pelo filtro polarizador. E quando acontece essa rotação, tanto para a direita ou para a esquerda, eu posso dizer que essa substância sofreu, né? Ela é do tipo dextrógera ou do tipo levógera. Tá bom? Então, quando ela se movimenta para a esquerda ou para a direita, é chamado, então, de enantiômeros. Beleza? Essa substância, se ela girou para a esquerda ou para a direita, é chamada de enantiômeros. Pronto. Agora, se ela girou para a direita, é chamada aí de destrógera e ela é óticamente ativa. E quando ela vira para a esquerda, é chamado de levógera. Ele tem esse sinal negativo. Tá bom? Então, temos aqui um quadrozinho. Como que eu faço para lembrar, Pedro, que se virou para a direita ou se virou para a esquerda? Simples, galera. D-estrógera. D de direita. Beleza? E levógera. Esse L vem do inglês. Então, left. Então, levógera, left, esquerda. Tá bom? Então, ó. D-estrógera, direita. Levógera, esquerda. Tá bom? Então, óticamente ativa, temos a destrógera. Óticamente inativa, a gente tem aqui a levógera. Tá bom? Isso tem muito a ver com a questão de antibióticos para ver se ele é realmente, se ele realmente funciona ou não. Tá? O antibiótico que funciona de forma correta e rápida são aqueles que têm o direcionamento para a direita, as destrógeras, né? Olha só um exemplo. Se, na verdade, esse D passou para o E, é sinal que ele está virando para a esquerda. Se ele está virando para a esquerda, ele está, então, gerando uma levógera. Tá? Se esse D está para a direita, sinal que ele é destrógera. Tá? Então, é dessa forma bem... bem... bem simples. Tá bom? É... Ah, aqui tem um exemplo aqui. Então, aqui eu tenho aqui, ó. Repara que o etano, ele passou para o lugar do metano. Então, é sinal que, já que se ele passou para cá, então, ele é levógera. Se, na verdade, esse indivíduo, tá, passou para o outro lado, é chamado de levógera. Tá bom? E enantiômero, tanto é destrógera quanto é levógera. Tá bom? É simplesmente que o indivíduo é oticamente ativo ou oticamente inativo. só isso. Mistura racêmica. Dudu já deve ter falado muito sobre Louis Pasteur, tá? Que foi um cara que descobriu, de fato, aí, métodos de esterilização, né? De substâncias. E ele também foi muito importante aí para a química quando ele foi fazer aí a fermentação de vinhos, né? e ele percebeu que no fundo dessa fermentação que ele fez surgiu aí dois tipos de ácidos, né? O ácido, né? O ácido tartárico, tá? Que é bastante interessante para a gente estudar. E também estudou aí o ácido racêmico, tá? Isso, naquela época, galera, não tinha nem noção do que que era isso. Ninguém tinha noção do que que era isso. Mas, Louis Pasteur, além de descobrir método de esterilização e pasteurilização, que a gente utiliza aí nos leites de hoje em dia, tá? Ele também acabou descobrindo aí esses dois tipos de ácidos, que o ácido tartárico, ele é oticamente ativo, ele é virado para a direita, tá? E achou, então, o ácido racêmico que ele viu que a molécula era óticamente inativa e ele tinha a curvatura, né? A rotação dele para a esquerda. E eram as mesmas moléculas, tá? Lembrando, para ser isômero, ele tem que ter a mesma fórmula molecular. No caso, para ser isômero ótico, né? Ele pode virar tanto para a direita quanto para a esquerda. Para a direita, destrógeno. para a esquerda, levógero. E ele viu que tinha essas mesmas fórmulas moleculares, porém, a rotação era diferente, tá? Era divergente. Show? Bom, quem tiver mais curiosidade, pode ler aqui mais um pouquinho sobre o Louis Pasteur e essas questões químicas, tá? E vamos lá na primeira questão. O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório investiga moléculas quirais cujas cadeias carbônicas sejam insaturadas, heterogêneas e ramificadas. A fórmula que se enquadra nas características das moléculas investigadas é... Então, nesse caso, galera, a gente tem que verificar o seguinte, as características das cadeias estudadas são, olha só, na primeira, galera, que a gente vê aqui, ela tem que ter insaturada, heterogênea, ramificada e tem que ter molécula quiral, ou seja, é aquele carbono que vai ter quatro ligantes diferentes. Então, ele tem que ter essas quatro características. Na primeira cadeia que a gente está vendo aqui, galera, repare que a cadeia é insaturada, beleza? A cadeia é insaturada, ela é heterogênea, tem carbono assimétrico, porém, porém, galera, ela é normal, beleza? Uma vez que a gente quer uma cadeia ramificada, tá? Então, aqui não tem ramificada. Na letra B, a cadeia, ela tem, ela é insaturada, porque tem esses dois indivíduos aqui, ela é insaturada, tá? Ela é heterogênea, beleza? Que está aqui, ela é heterogênea, ela é ramificada, repare que está entre parênteses e sinal que é a ramificação, tá? Ela é ramificada e, deixa eu ver aqui, temos carbonos assimétricos? Temos, que é esse carbono aqui, então, temos esse indivíduo que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, temos aqui um carbono assimétrico ou carbono quiral. Então, a questão correta seria a letra B, tá? 2. Algumas substâncias têm propriedade de desviar planos de vibração de luz polarizada e são denominadas óticamente ativas. Essas propriedades caracterizam os compostos que apresentam isomeria ótica. As condições necessárias para as ocorrências de isomeria ótica é que a substância apresenta a simetria. Considere as representações espaciais de Fischer das estruturas a seguir. Então, temos aqui quatro estruturas, tá? Nessas quatro estruturas, em relação às estruturas 1, 2, 3 e 4, se afirma-se corretamente, tá? A gente vai verificar, então, uma coisa. Todos esses indivíduos apresentam atividades ópticas, lembrando, para apresentar atividade óptica, é necessário que ele seja destrógera, tá? Ou seja, a molécula tem que ser virada para a direita, tá? Então, a gente verifica aqui, tá? Vamos verificar primeiro se existem carbonos assimétricos, tá? Então, esse carbono aqui tem diferente esse, 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 opa, simétrico. Esse aqui também é simétrico, opa, esse aqui não é simétrico, repara que essa molécula é igual a essa, então, não é um carbono simétrico, então, corta essa número 3. Esse indivíduo, opa, um diferente, dois, três, quatro diferentes, beleza. Esse indivíduo, um diferente, dois diferentes, três igual, e aqui quatro igual. Corta esse indivíduo, corta esse indivíduo. Os dois aqui são carbonos assimétricos, tem carbonos, e carbonos assimétricos, de fato, né? Então, a gente vai reparar, repara que na letra A daria errado, né? Nem todos aqui têm atividade óptica. Letra B, somente um e dois apresentam atividade óptica. Sim, somente um e dois têm aí carbonos assimétricos, esses daqui não têm. E repara que esse está virado para a direita, então, esse aqui, obviamente, é o ópticamente ativo, esse aqui é o ópticamente inativo, mas os dois têm atividade óptica, tá bem? Beleza? Porque tem carbono assimétrico, tá? Três, várias características e propriedades de moléculas orgânicas que podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. São os chamados de isômeros, como ilustrados nas estruturas. entre as moléculas representadas, apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria. Nesse caso, a gente verifica se acontece isomeria do tipo óptica. Para acontecer isomeria do tipo óptica, tem que ter carbono assimétrico. Vamos verificar se existe carbono assimétrico? Esse carbono aqui, existem três hidrogênios aqui. Se existem três hidrogênios, não é um carbono assimétrico. esse daqui, espera, esse é diferente desse, que é diferente do hidrogênio que está em cima e que é diferente daqui. Opa, existe um carbono assimétrico aqui. E aqui não tem, beleza? Então, essa estrutura aqui já é. Essa estrutura aqui também é ótica, porque existe um carbono assimétrico aqui. Então, aqui, botaria aqui a letra A como letra correta. galera, então a gente fica por aqui nessa aula. Já vou gravar uma outra para a gente avançar um pouquinho o nosso livro, tá bom? Valeu, galera, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.